Oi, amores! Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é feriado, né? Feriadão! Pra mim não muda muita coisa não, mas não deixa de ser bom, né? Oi! Oi! Essa não... Espera aí que a mamãe já vai colocar. Você quer bolo? Acabou tudo. Então pede pro Davi um pedaço, pra Belinha um pedaço. Ué, não tem mais não. Espera aí. Ontem, gente, todo mundo veio pra cá. Todo mundo dormiu aqui no meu quarto. Aí o Davi dormiu ali no colchão. A Belinha aqui atrás, no colchão também. E o Daniel aqui na cama comigo. Mas não tem jeito. Toda vez tem que dar briga. A dessa vez agora é com o Davi e com a Belinha. Porque eles brigam pra dormir ali naquele cantinho. A gente quer agradar a gente de todo jeito. Muito mais. Sempre tem que ter uma briguinha básica. Senão, não é família, né? Então já são. Eu nem sei. Acho que eu nem olhei a hora ainda. Eu já acordei. Já fiz café. Já tomei meu café. Tava vendo o vlog da Rê ali. Já comecei o dia vendo o vídeo hoje. E hoje eu não quero saber de muita coisa não, gente. Hoje eu vou me dar o direito, sabe? Eu não vou fazer. Vou só fazer só o basicão mesmo. Eu tava pensando em limpar o meu armário ali hoje. Mas vai ficar pra amanhã. Eu não vou mexer com isso hoje não. Vasilha tá lá no escorredor de prato. Aí tô aí no armário. Então eu quero ficar de boa. Quero escolher os meus filmes. E quero também gravar um vídeo. Sem esse vlog. Eu acho que esse vlog eu vou postar ele só amanhã. Eu vou juntar ele hoje e amanhã. E vou postar ele só amanhã à noite. E hoje eu quero gravar um vídeo específico. Sobre um assunto específico. Faz tempo que eu não faço isso. E eu peco em não fazer isso. Porque como eu gosto muito de gravar vlog. Eu converso tudo que eu tenho pra conversar dentro dos vlogs. Então fica uma coisa meio escondida. Entende? Fica mais difícil pras pessoas acharem. Só acha mesmo quem tá me seguindo mesmo, né? Então às vezes é um assunto até interessante. Que pode ajudar mais pessoas. Então se ele tiver separado. Em um vídeo só. É melhor. E no vlog. E não que a gente não possa conversar no vlog. Mas tem assuntos que eu acho melhor. A gente expor. Deixar eles isolados. Entendeu? Então é isso, gente. Eu vou arrumar aqui a minha cama. Vou trocar de roupa. Dar um jeito nessa cara. Eu já escovei o dente. Já lavei o rosto. Mas vamos dar um jeitinho isso aqui. E procurar o basicão pra fazer. Eu vou guardar aquela roupa que tá ali desde ontem. Que eu passei e não guardei. Arrumar, colocar as coisas no lugar e tal. E só. E depois eu vou fazer o almoço também. Basicão. Hoje eu quero tudo no basicão. Tá bom? Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar. Ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência. Que há um Deus a me guardar. Sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber. Da água, da fonte da vida. Antes que o há já houvesse. Ele já era Deus. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu. Ninguém explica a Deus. Gente, tô aqui começando a fazer o meu almoço. Já são onze e alguma coisa. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vou abaixar. Amo essa música. Coloquei uma musiquinha ali de Papai do Céu. Pra gente entrar naquela vibe gostosa. Ter a companhia dele do nosso lado. Pra fazer um papazinho gostoso. Tem uma paizinha no coração. É tudo muito bom, né? A gente dá assim uma... Uma... Uma renovada. Ó! Eu vou fazer um macarrão. Com o restinho de carne moída que tem aqui. É um molhinho já pronto que eu fiz. Vou fazer um macarrão. Ah, acho que tem arroz pronto, gente. Desculpa, mãe. Não, tem que fazer arroz. O feijão tem pronto. E vou fazer também uma linguiçinha aqui. Que tá descongelando. Cortar um tomatinho e só. Tá bom demais. E à tarde eu vou gravar o meu vídeo. Eu tô com esse vídeo na minha cabeça, gente. Eu tive até dificuldade pra dormir essa noite. Sério. É assim. As coisas quando acontecem comigo. Às vezes me dá até raiva. Vem uma ideia e aquela ideia vem assim criando, brotando, sabe? Tipo, vem a ideia. É como uma árvore. Vem a ideia. A sementinha. Aí vai crescendo, crescendo. Aí vai criando galhos, galhos, galhos. Aí em cima daquela ideia, você vai multiplicando aquilo que você quer falar. Então eu fiquei matutando isso na minha cabeça e brigando com as minhas ideias. Com a minha cabeça. Cabeça eu quero dormir, cala a boca, pá, eu quero descansar. E ela fica lá. Nossa. É uma coisa de louco. Então, enquanto eu não gravar esse vídeo, eu já vi que eu não vou ficar bem. Então eu quero fazer um roteirinho assim. Eu não sou muito de fazer roteiro não. É muito difícil, gente. Mas como as ideias são tantas, acho que são tantas coisas pra falar. Eu quero fazer tópicos, né? Pra eu não me perder e pra eu falar tudo que eu quiser falar. Tudo que eu quero falar. Então tá. Eu vou fazer aqui o meu papá. E quando eu tiver novidade, a gente volta. Eu vou gravar pouco no vlog hoje. Eu quero dar uma relaxada também. Quero fazer outras coisas. Quero gravar esse vídeo. Então eu vou editar esse vídeo. E vou mandar pra vocês hoje. E amanhã eu continuo esse vlog mais inteirinho assim. Mostrando mais coisas. Até porque hoje eu não pretendo trabalhar muito não, gente. Tá bom? Pretendo não. Eu já... A Belinha já lavou lá fora. Já limpou a área. O Davi já limpou os móveis. Ajudou também a Belinha lá fora. Então a casa tá ok. O que eu queria fazer, que era aqui o armário, também vou deixar pra depois. Eu vou dar uma descansada. A gente tem que se privilegiar de vez em quando, né? Tem que se dar um privilégio, assim. Tem que falar bem assim. E aí, eu também mereço. Pera aí. Né? Então deixa eu fazer o meu papá. Depois a gente volta. Olá, amores. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Eu já ia falar sábado. Eu sempre me confundo quando é assim feriado. Eu sempre me confundo. Ontem eu tava pensando que era sexta e que hoje seria sábado. Mas não. Até foi quinta, sete de setembro. Feriado. Hoje emendam, né? Hoje é sexta-feira, dia oito. E amanhã, sim, é sábado. Mas eu sempre me... Ai, chutei aqui o Everol Tron e o Daniel. Gente, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu acordei. São as nove e meia da manhã agora. Eu acordei às oito. A Neninha tá aqui comendo o meu tapete. Para de comer o meu tapete. E eu vim dar bom dia pra vocês pra gente começar o nosso dia. Ontem eu gravei pouco no vlog porque eu fui gravar outro vídeo, tá? Vamos conversar um pouquinho. Eu falei pra vocês que eu ia procurar trazer questionamentos, perguntas, curiosidades dos comentários para os vídeos. Porque aí eu podia sanar a curiosidade, a dúvida de um monte de gente de uma vez só. E ontem, no vídeo de ontem sobre críticas construtivas, surgiram alguns comentários do tipo Você é muito inteligente pra ser só dona de casa, né? Você devia fazer uma faculdade. Por que você não faz uma faculdade, não faz uma outra coisa? Eu não fiquei com raiva não, tá, gente? Até respondi o comentário. Talvez a pessoa até tenha entendido que eu tenha sido grossa. Mas eu acho o seguinte. Eu fico triste às vezes porque às vezes o preconceito vem da própria dona de casa. A própria dona de casa não se acha importante, não se dá valor. Não se... Por que uma dona de casa tem que ser burra? Será que a dona de casa tem que ser burra? Ela tem que ser feia? Ela tem que cheirar gordura? Ela tem que andar com a unha mal feita? Ela tem que estar sempre descabelada? Mal arrumada? Por que isso? Não, gente! A dona de casa pode ser o que ela quiser, não é? E se ela for inteligente, melhor ainda. Se ela for isso... Eu acho que o importante é a gente ser feliz. Estar sendo feliz. O fato de ser só dona de casa não me impede de ser qualquer outra coisa na vida. Eu já fiz vídeo sobre isso. Às vezes as donas de casa têm sonhos. Tem gente que sonha em ser médica, psicólogo, professor, bailarino, astronauta. A gente tem que correr atrás do nosso sonho. O fato de eu ser dona de casa não me impede de ser qualquer outra coisa na vida. É corrido, tem que lavar, passar. E o triste é que às vezes, assim... Eu acho, gente, que eu enxergo o ser só dona de casa como algo muito mais importante do que a maioria das pessoas. Às vezes a pessoa é dona de casa e ela enxerga aquilo ali como uma função rotineira, chata, que tem que lavar, passar, cozinhar, lavar, passar, cozinhar, lavar, passar, cozinhar todos os dias. É chato, ninguém valoriza, não sei o quê. Mas eu sempre sonhei com isso aqui, gente. Eu sempre caminhei pra estar aqui. Quem assistiu o meu vídeo que eu falo sobre isso há um tempo atrás, lembra. Eu sempre sonhei com isso. Eu sempre sonhei em ter uma casa, isso matéria. E ter uma família, ter um marido que me valorize, que me ame. E eu tenho tudo isso hoje. Gente, então eu sou muito feliz sendo dona de casa. Eu sou muito feliz lavando a louça, eu sou muito feliz fazendo... Mas eu não tenho que ser burra, eu não tenho que ser feia, eu não tenho que ser fedida, entendeu? Eu acho que o importante é você buscar aquilo que te faz feliz. Nada me impede, gente, de aprender o que eu quero aprender. Tudo que eu quero aprender, tudo que me bate um clique, Ah, eu queria fazer isso, eu corro atrás e aprendo, entendeu? Sempre. Eu aprendi a pintar tela e trabalhei com isso um bom tempo pra aprender sozinha. Entendeu? Sozinha sim, sem ter que me matricular numa faculdade de artes plásticas. Ou aprendi vendo vídeos, comprando revistas, usando um pouco do meu dom, um pouco da minha curiosidade. E eu ganhei grana com isso. E sou assim sempre. Sempre que me dá vontade de aprender alguma coisa, que eu quero fazer uma coisa, eu corro atrás e faço. Hoje em dia, fazer uma faculdade tá tão fácil, não é como antigamente, que você tem que... Hoje em dia, você pode fazer a faculdade pelo seu computador e ter um diploma. Mas eu não tenho, vai ser um diploma que vai me fazer feliz, gente. Eu não tenho essa vontade hoje. Pode ser que daqui um tempo eu sinta vontade, aí eu vou e faço. A gente pode mudar de ideia, as necessidades mudam, as vontades mudam. Mas eu fico triste porque às vezes a própria dona de casa, ela se coloca menor que as outras pessoas. Eu não me sinto nem um pouco menor do que um médico, eu não sinto nem um pouco menor do que uma psicóloga. Eu não me sinto nem um pouco menor do que um astronauta, do que um jornalista, do que ninguém, entendeu? Porque eu me completo sendo dona de casa. Eu gerencio a maior empresa que pode existir no mundo, a empresa divina, a família. Então, isso pra mim tem muita importância. Então, tudo que eu faço dentro da minha casa, eu faço com muito, com muito prazer. Claro que tem dia que não tem tanto prazer assim não, né? Tem dia que a gente tá mais cansado, mais pra baixo, não tá muito afim. Mas de um modo geral, eu me realizo sendo dona de casa. Eu hoje não me enxergo dentro de um escritório com roupinhas maquiadas completamente. Hoje eu me maquio no dia que eu quero me maquiar, entendeu? No dia que eu tô afim, eu passo um negocinho na cara. No dia que eu não tô afim, eu não passo nada. Vocês sabem, sabe? Mas eu faço tudo pra estar bem. Eu gosto de ver minhas unhas bem feitas. Eu sou dona de casa, mas eu não tenho que andar com a unha toda feia sempre. De vez em quando fica, né? Mas não. Ai, mas eu também sou dona de casa, sou mãe dos gêmeos. Sei que a vida é corrida. Mas eu ainda faço uma faculdade. Que bom, gente! É isso mesmo, tá certíssima. Tem que fazer, você quer fazer? Tá te fazendo feliz, é o que você quer pra sua vida, é ter uma profissão, é ter um diploma. Parabéns! É isso mesmo, sabe? A gente tem que fazer aquilo que a gente quer. Não é? Não é? Eu faço o que eu quero. Eu sou dona de casa, sou youtuber. E isso me faz muito bem dividir isso tudo com muita gente. Isso me faz muito feliz. Eu não sinto necessidade de ter um diploma pra falar pras pessoas, olha, eu tenho um diploma. Eu tenho tantas testemunhas aqui comigo que dizem que muitas vezes estudaram pra agradar pra pai e mãe e que hoje tem o diploma engavetado. Não é? Muitas de vocês já me contaram isso. Outras pessoas que são formadas, que tem mais de uma faculdade, que não foi feliz trabalhando em nada e que hoje é feliz sendo dona de casa, que sempre sonhou em ficar dentro de casa e cuidar dos filhos e gerenciar a sua família e o seu lar. Então eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito, porque muitas vezes o preconceito começa na própria dona de casa. Quando eu não me sinto importante, quando eu não me valorizo fazendo o que eu faço ou quando eu não sou feliz fazendo o que eu faço. Aí é outra coisa. Se eu não sou feliz sendo só dona de casa, eu tenho que correr atrás da minha felicidade. Fazendo uma faculdade, procurando uma outra profissão, me especificando em alguma área. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que ninguém é responsável pelo meu fracasso ou pelo meu sucesso. Sou eu que sou responsável pelo meu fracasso e pelo meu sucesso. Mas isso depende de mim. Eu tenho que reconhecer em mim o que me faria feliz. E eu posso também mudar de ideia. Às vezes eu acho que eu seria feliz tendo um diploma de advogada. Eu estudo anos e tal. Estou lá com o meu diploma de advogada. E de repente eu me descubro como uma ótima dona de casa. Uma coisa que me faz muito feliz. Acontece isso tantas vezes. Tem uma vlogueira que eu gosto muito dela. Ela tem dois diplomas. Ela fez duas faculdades. E ela é feliz cuidando dos quatro filhotinhos da casa dela. Muitas pessoas trabalham por necessidade. Porque tem que ajudar no orçamento da casa. Hoje eu ajudo no orçamento da casa, gente. Fazendo o que eu faço. Olha só que glória, não é? Olha só que graça que eu tenho. Sendo dona de casa, dividindo isso com vocês. E eu ainda tenho salário todo mês no banco. Para comprar coisinhas para mim. Talvez não seja um salário do Zon. Mas é uma grana. É uma grana que me ajuda. É uma grana que me permite fazer certas coisas que há um tempo atrás eu não fazia. Então eu sou super feliz. Assim. E me acho bonita às vezes. E me acho feia às vezes. Quando eu me acho feia eu vou correr para dar um jeitinho. Porque ninguém é obrigado. Ser dona de casa não quer. Não é sinônimo de feiura e de desleixo. Não. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se valorizar sim. Porque se eu não me valorizo, meu marido não vai me valorizar. Eu não tenho que esperar essa valorização. Esse reconhecimento das outras pessoas. Eu tenho que me reconhecer importante fazendo o que eu faço. Feliz fazendo o que eu faço. Se eu não sou feliz. Aí é outro ponto. Eu tenho que correr atrás daquilo que me realize. Entendeu? Então eu não sinto vontade hoje de fazer uma faculdade. Porque eu sou feliz sendo o que eu faço. Ah, mas você se dedica tanto a seus filhos. Seus filhos um dia vão crescer. E vão cuidar da vida deles. E aí? Ué? Eu não vivo só para os meus filhos, gente. Eu vivo para o meu marido. Eu vivo para mim. Né? Eu vou poder fazer tantas outras coisas. Eu não deposito a minha vida em cima dos meus filhos. A minha felicidade em cima dos meus filhos. Não. Os meus filhos fazem parte da minha vida. Entendeu? É diferente. Eu me dedico a eles porque eu me sinto sim responsável. Obrigada. Mas eu me sinto feliz me dedicando a eles. Me dedicando 100% a eles e a minha casa. Quando isso mudar, a gente vai mudar também. Vai fazer outra coisa. Vai viajar com o marido. Vai aproveitar. Vai jogar um dominó. Um baralho. Vai do cinema. Vou poder sair mais vezes. Né? A gente já tem até uns planos. Eu e meu marido. Mas isso aí, gente. Nada garante. Daqui uns dias. Eu não sei o que vai acontecer daqui uns dias. Eu não sei nem o que eu vou estar fazendo amanhã. Eu não sei nem se eu vou estar viva daqui a três horas. Eu vou ficar pensando quando os meus filhos saírem de casa. Eu acho que eu estou preparada para isso, sabia? Eu acho assim. Acho que não deve ser uma coisa boa. Porque a gente se apega. A gente gosta. A gente cuida. E de repente vai. Mas eu vou estar aqui para receber os meus netinhos. A minha nora. O meu genro. E aí a vida vai mudando sempre. Eu não vivi a minha vida inteira nessa casa com essa família. Eu tive outra família sonhando com isso aqui. Hoje Deus me deu a vitória de estar aqui. E de ter tudo isso. Então eu quero cuidar muito bem disso tudo. E amanhã é amanhã. E eu só sei que a gente tem muito o que fazer. E vamos calar a boca. E vamos trabalhar. O quê? Já tem alguém me gritando aqui. Oi? O que que foi? Oi? Você está fazendo o que? Você está fazendo o cocô? Hum, que medo. Gente, como eu estou pensando que hoje é sábado. Eu vou fazer então a minha tarefa de sábado. Eu tenho me programado. Acho que eu já falei isso. Para lavar os banheiros. Lavar mesmo. Literalmente. Paredes e tal. No sábado. Então como eu estou achando que hoje é sábado. Eu vou fazer essa tarefa hoje. A casa está limpa. Não precisa limpar. Porque eu limpei ela ontem à noite. Não foi nem à tardezinha. Foi à noite. Que ontem os meninos estavam brincando de areia. Chegaram e encheram a casa de areia. Então eu fui limpar a casa tarde da noite. Umas 8 horas da noite eu estava limpando casa. Então eu vou lavar os meus banheiros agora. Já tirei ali tudo. Vou usar o meu Mega Power aqui. Vou jogar sabãozinho. Esfregar. Deixar de molho. Vou lavar os dois. E estou pretendendo também lavar a roupa de cama hoje. Do quarto dos meninos. E do meu também. Então assim que eu terminar de lavar o banheiro. Eu vou recolher toda a roupa de cama. E vou lavar. E vou trocar. Quer dizer. Trocar do meu. Lençol e tururu e turará. E dos meninos eu vou esperar secar. Porque eu ainda não comprei os lençóis. Para substituir. Mas ainda bem que o tempo está seco. Está calor. Isso também é prioridade. Às vezes. A secura e o calor incomoda muita gente. Mas também é bom para secar a roupa. Seca rapidão. Então eu vou fazer isso aqui agora. Tá bom? Então tá bom. Bora. Tchau. 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 assim, sabe? E aí eu troco, na maioria das vezes uma vez por semana, nos sábados que é quando eu lavo o banheiro hoje é no sábado, mas eu nunca tive essa regrinha de lavar o banheiro só no sábado não eu que coloquei isso hoje, essa regrinha coloquei agora, porque acho que fica mais facilita mais a minha organização aqui eu não fico me preocupando em lavar o banheiro durante a semana, durante a semana eu vou dando tapinha, mantendo ele limpinho, aí lavar mesmo assim nos sábados, aí eu troco tudo, as toalhas e tal mas se durante a semana eu ver que tá precisando, porque as vezes suja mais, as vezes o tempo tá chuvoso, né? e aí demora pra secar a toalha e aí fica com mau cheiro e aí eu já troco logo, tá gente? então não é uma regra ter que trocar a toalha só uma vez na semana ou só no sábado, certo? tirei ali o lixinho, tenho que colocar um saco lá de novo mexendo nos uns sem querer e aí agora, gente eu vou lá pro outro banheiro a casa tá mega limpa sem bem limpinha mesmo mais tarde eu limpo de novo porque facilita muito limpar a noite e amanhã ser limpinho porque aí a gente faz outras coisas, né? agora eu vou colocar essas toalhas de molho e eu não sei se eu recolho logo os jogos de cama e já coloco pra lavar eu nem arrumei ainda lá no quarto dos meninos justamente porque eu quero tirar porque se eu arrumar depois eu não tiro acho que eu vou lavar logo o banheiro e já me livro disso e aí eu volto e recolho os jogos de cama não vou gravar lá não, tá gente? vamos economizar aqui espaço prontinho, gente olha aqui a montanha de roupa ui, caiu uma ali depois eu volto e pego não dá pra baixar agora não tá caindo tudo no meio da casa tirei, já lavei o banheiro aqui de fora já coloquei as toalhas de molho Daniel já levou um tombo a Belinha tava lavando aqui fora e ele veio aqui pra cá e caiu escorregou no sabão e agora eu vou separar aqui os cobertores os lençóis e tudo e vou lavar colocar na máquina vou jogar aqui no chão que o chão tá limpinho coloquei as toalhas de molho aqui aí depois eu coloco pra bater com esse mesmo sabão aqui eu não coloco mais sabão não é legal colocar muito produto em toalha, né? principalmente amaciante depois e sabão também e já são 11 tarará, gente da manhã mas como hoje é emendadão de feriado eu tô tranquila tem comida pronta eu só vou fazer uma linguiçinha cortar um tomate e um suco já coloquei a linguiça pra descongelar no micro-ondas então agora eu vou cuidar disso aqui vou separar e colocando pra bater eu acho que aqui vão dar umas duas máquinas e a do meu quarto vai depois se ainda der pra lavar hoje eu lavo hoje se não der eu lavo amanhã e troco amanhã vou dar preferência aqui o dos meninos porque eu tenho que lavar, secar e colocar de novo né? no meu não no meu eu tenho como tirar e trocar eu tenho outras opções deixa eu pegar a fronha que caiu aqui gente, minha casa tá cheia de areia eu limpei ontem à noite mas o Daniel tava brincando com os carrinhos lá na areia e ele não lavou os carros pra trazer pra dentro pra dentro eu tava aqui agorinha com o Davi vem pra dentro e aí acabou sujando vou ter que pegar os carrinhos vou colocar, dar uma passada de água neles e dar uma limpada pra tirar essa areia eu tenho uma aflição de pisar em areia assim dentro de casa que aqui não merece não, viu? merece não então bora cuidar da vida então bora cuidar da vida e aí eu tenho um o Gente, acabei de passar um paninho na casa. Porque estava cheio de areia. E lavei também os carrinhos do Daniel e coloquei para secar lá fora. Porque não estava adiantando limpar a casa e deixar carrinhos sujos de areia aqui dentro. Eu não tinha percebido que os carrinhos estavam aqui dentro. Então eu limpei a casa ontem à noite. Aí hoje ele começou a brincar com os carros. A casa cheia de areia. Gente, eu estava pensando. Porque a cabeça continua pensando, né? Então vamos continuar o meu papo. Desse negócio de mulher, de preconceito, de dona de casa, de profissão, de faculdade, disso, daquilo. É engraçado porque eu percebo que hoje em dia o preconceito meio que mudou de lado, né? Antigamente a mulher, ela era criada, ela era treinada, desde que nascesse, assim, para ser dona de casa. Então ela não tinha outra opção. Ela já nascia com um destino traçado. Você vai ser dona de casa. Então ela tinha que saber bordar, passar, cozinhar. E quando ela se casava, ela já ia pronta, né? Nesse sentido, para ser a melhor dona de casa possível. E aí a mulher se revoltou e viu que podia fazer outras coisas. E queimaram os sutiãs e começaram a usar minisaias e lutaram e batalharam. E hoje a mulher mostra ainda, diariamente, que ela pode ser o que ela quiser. Inclusive ser dona de casa. A mulher hoje em dia, ela tem o poder de escolha. Ela tem a opção de ser isso ou de ser aquilo. A mulher pode ser o que ela quiser na vida. Ela pode ser uma médica, uma construtora civil, trabalhar na construção civil. Ela pode ser psicóloga, ela pode ser astronauta, analista de sistemas, advogada, enfim. Aí ele bosta a pasta e daí ele não molha. Não molha? Ele escova sem molhar? Aham. Aqui, ó. Oi? Ih, tu tá jogando tudo fora. Já tomei um banho, já tirei um macaquinho, já vesti outro. Por mais macaquinhos na vida da Madá, porque isso aqui, gente, isso aqui é vida. Amo macaquinhos, gente, no calor. Gente, olha o calorzão. Tá dando pra não ter uma noção do calor que tá fazendo? Olha o salzão. Já lavei bastante coisa, já estou na minha última máquina de roupa de cama. Tá enxaguando aqui. E as toalhas. Aí tem uma roupinha ali que já tava dentro da máquina, eu tirei, que é pra lavar, mas eu vou deixar essa aqui pra lavar só amanhã com o que a gente tirar hoje. E aqui tem tapete e tem as carnicinhas de molho, sabe? Tapete, refil de mope, isso aqui vai só por último, porque depois que eu lavo tudo que é assim de usar, roupa, roupa de cama, e aí a carnicinha eu lavo por último. E aí só falta isso aí, a minha roupa de cama eu deixei pra tirar depois, eu não vou mexer mais com isso hoje não. Acabei de tomar um banho, tava editando vídeo. Esse vídeo tava dando já uma adiantada na edição dele, pra depois não ficar muito, 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 cheio de coisa pra fazer. Tomei um banho agora, já tô começando a ficar com fome em minha cabecinha, gente. Começou a doer de novo, mais uma vez. Já vou ali tomar mais um remedinho, porque eu não consigo ficar com dor de cabeça. Gente, olha os meus sabões. Olha, sabão ali, sabão ali, sabão ali, um monte de sabão, gente. Eu tenho que ralar sabão, sabia? Porque meu sabão em pó está no finzinho, tá no meu... Porque aquele pote grande já acabou e tenha um pouquinho assim no pote pequeno. Eu tenho que ver isso urgentemente. Tenho que fazer, tenho que ir à feira. Tenho que comprar roupa do Daniel, que ainda não comprei. Tenho que comprar roupa pra Belinha e pro Davi também, algumas coisas. E eu tô esperando um dia que dê. Provavelmente a gente já tá combinandinho, assim, eu e o Helbert, da gente sair amanhã. E meio que fazer o que tem que fazer, aproveitar e dar uma passeada. A gente pega o carro da sogra, porque com moto é complicado pra fazer essas coisas. E quando eu vou sair assim pra mais longe, eu não gosto de deixar as crianças em casa. Eu gosto de carregar comigo. Quando eu vou ali rapidinho e volto, tipo, vou ali na padaria e volto. Vou ali, isso é rápido, até deixo. Isso quando a Isabela tá aqui, né? Só os dois menores eu não deixo, não. A Isabela já tem idade pra dar conta do negócio aqui por um momento. Mas quando eu vou pra longe, gente, eu não gosto de deixar. Só as crianças, não. Às vezes o filho do Helbert mais velho, ele vem aqui e fica com os meninos. Quando a gente tem que sair pra resolver uma coisa assim que talvez demore e tal. O meu enteado vem e fica. Aí eu já confio, porque as crianças gostam dele, sabe? Ele super cuida. Já tem 25 anos, gente. De 3 anos, né? Um homem já. Então aí eu já vou mais tranquila. Mas quando não, eu prefiro levar comigo. E a gente também tá afim de dar uma volta, ver gente, passear, fazer um lanchinho fora. Então a gente tá querendo fazer isso amanhã. Ir no extra, talvez no Carrefour, talvez passar no shopping, sei lá. Eu quero ver se eu compro as coisinhas do Daniel. Mas as coisas do Daniel eu quero comprar aqui, na lojinha aqui. Então antes de eu ir lá, eu tenho que passar aqui primeiro. Porque aí eu vejo se tem. Porque aqui é mais pra roupa pro Daniel. Aqui é muito mais barato e são roupas boas, vocês sabem, né? Então eu tenho que ir aqui primeiro. Aí o que eu não encontrar aqui, eu vou e compro lá. Eu quero fazer isso amanhã. Então, amanhã, eu vou ver se eu vou à feira. Assim, depois do almoço, eu vou ver se eu vou à feira. Eu tava querendo ir hoje, gente. Tá sem verduras, sem legumes, sem frutas. E vocês sabem que quando fica sem essas coisas em casa, eu fico meio passada, assim. Mas o Helbert também tá na correria. Ele tá sem tempo. Ele tá resolvendo um monte de coisas, gente. Tem problemas acontecendo, assim. O Helbert não sabe se vai continuar trabalhando. Porque ninguém paga, gente. Ninguém tá pagando ninguém, não. Ninguém tá nem aí. Então, é complicado. Porque o Helbert trabalha pra uma empresa que é terceirizada do governo. Mas só que o governo não paga a empresa. A empresa não paga funcionário. E a empresa disse que não vai mais ficar... Ai, gente, é uma confusão danada. O fato é que o Helbert continua trabalhando. Não está recebendo. E não sabe o que vai acontecer. Porque a empresa disse que não vai mais pagar. Ah, tá tipo trabalhando meio que de graça, assim. Sei lá. Não sei o que vai acontecer. Deus na causa. Porque não é só ele, né? São vários outros funcionários que estão na mesma situação. Então, ele tá rodando pra lá e pra cá. Tipo, distribuir currículos. A providencia tá correndo atrás de um outro emprego. Pra ficar garantido. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Se vai mandar todo mundo embora. Se vai voltar e vai voltar ao normal. Ninguém sabe de nada. Então, a gente tá esperando. E meio que ele fica estressado. Fica ansioso. Eu acabo ficando também. Por ver o sofrimento dele, né? A ansiedade dele. Porque, poxa, andar na corda bamba, né, gente? Trabalha, trabalha, trabalha. E ninguém sabe cadê o dinheiro do pagamento. Uai, complicado. Então, ele tá numa correria danada. Não vou ver se amanhã a gente faz tudo isso. Então, também não sei se amanhã vai ter vídeo no canal. Porque se a gente for lá sair, tal, no oeste, não sei aonde, não sei aonde, talvez passear. A gente vai mais a tardezinha. Pra não ter hora pra voltar. Depois que o sol baixar e tal. E aí, a gente não sabe que horas que a gente vai voltar. E aí, pra eu chegar, sei lá, de repente eu chego tarde da noite. Eu não vou editar vídeo pra mandar pra vocês. Aí, eu vou deixar pra mandar só no domingo. Tá bom? Mas eu vou gravar tudo. Amanhã eu vou começar a gravar vlog logo cedo de novo pra vocês. Tá bom? Então, tá bom. Então, é isso, gente. Eu queria muito que vocês colocassem aqui embaixo nos comentários a visão que vocês têm. Independente do que vocês sejam. Se é dona de casa. Se é... Independente da profissão que vocês exercem. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa visão. Qual é a visão que você tem da dona de casa? Pra você, com todo respeito, com toda educação, por favor, não façam bagunça. Porque toda bagunça que fazem aqui, quem tem que arrumar sou eu. E eu arrumo. Não faço toda questão de arrumar. Gosto de bagunça aqui embaixo, não. Coloca aí pra mim. Tá bom? Qual é a visão que você tem da dona de casa? Eu, pelo menos, a visão que eu tenho da dona de casa antiga é aquela senhoria tipo dona Florinda, de Bob, Zavental, não sei o que, que não estuda. Que não sabe nada, que... né? Que é aquela vidinha ali. Hoje, a visão que eu tenho, pela dona de casa que eu sou, é que eu posso ser o que eu quiser. Mesmo sendo dona de casa e, inclusive, ser dona de casa. Eu posso ser feliz sendo dona de casa. Eu posso ser bonita sendo dona de casa. Posso ser inteligente. Posso ser atraente. Posso ser... O que eu quiser. O importante é ser feliz. Eu sou muito feliz e eu tenho muito orgulho de ser dona de casa. Até quando? Eu não sei, gente. Pode ser que daqui a uns anos eu não seja mais. Eu mude de profissão. Aconteçam coisas na minha vida que me levem pra outros caminhos. Mas hoje, eu tenho tudo que eu sonhei. A minha casa, a minha família. E eu gerencio isso tudo. Olha só que orgulho. Tô muito feliz. Tá bom? Deixa aqui embaixo. Você é dona de casa? Você não é dona de casa? O que você acha que é dona de casa? Você acha que existe limite pra dona de casa? A dona de casa tem que se limitar a se lavar, passar, cozinhar e cuidar dos filhos? Isso é pouca coisa? Isso é muita coisa? Isso é muito relativo, né? Deixa aqui embaixo pra mim. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.